Fala, família! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aulinha. Eu sou o professor Marlon Gomes e hoje eu vou te ensinar a análise combinatória para o Enem de uma forma que você nunca viu, tá? Imperdível, então fica comigo até o final. Aproveita e faz o seguinte, já deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário, nos ajude aí nessa moral e vem aprender aqui comigo. Vamos lá! Pega o papel e a caneta na mão e se embora! Vamos que vamos, ó! A aulinha de hoje tá muito boa, cara! E baixa o material da aula também, cara! Baixa o material da aula pra você acompanhar comigo, tranquilo? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aula que você vai aprender a matemática para o Enem, especialmente a análise combinatória, tranquilo? Então vamos lá, ó! Mas antes, eu preciso te ensinar, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Professor, o que é isso? Vem comigo que eu vou te explicar, né? O que é a tríade do método MPP? É muito simples. São três simples técnicas que regem o nosso método, fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão. Mesmo que você não tenha base ou tenha algum bloqueio, não acredito, professor, nesse depoimento, eu gosto muito desse depoimento aqui. Do nosso aluno Russo Naruda, ele disse o seguinte, boa tarde, MPP. Tirei minha melhor nota no Enem, foi a melhor nota dele. Em matemática, em 2019, 746 pontos. Em 2020, quero mais. Obrigado, professores Genato e Marcão, com seus bizus. E essa é a tríade do método MPP, que o nosso aluno utilizou e você pode utilizar também. Na verdade, você deve utilizar. Por quê? Aqui você aprende a interpretar. Método dos 50. Te ensina a interpretar. Quando você faz uma boa interpretação da questão, você já tem 50% da questão. É isso aí. Técnica R. O que é a técnica R, professor? Estudar, revisar e exercitar. De tanto estudar, revisar e exercitar, você vai saber a melhor forma de resolver a questão. Então, a técnica R te ensina a resolver. Técnica 2080. Cereja do bolo é o grande diferencial para a sua aprovação. Por quê? O que é isso? 20% de teoria, 80% de exercício. Você tem que praticar, você tem que meter a mão na massa. Beleza? Então, fazendo isso, tenho certeza que você vai chegar na aprovação. Olha aqui. Aprovação. Tenho certeza que você vai ingressar na universidade dos seus sonhos. Tranquilo? Não está acreditando? Então, vamos lá. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Você vai ver na prática aqui agora o tio aplicando essas técnicas e resolvendo as questõezinhas. Vamos que vamos? Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Deixa eu sair para ganhar um espaçozinho. E simbora. Método 250. E técnica R. Vamos lá, meu filho. Sublinhando e interpretando. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecidos diferentes e cinco tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição seis tecidos diferentes e quinze pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias, então ele quer a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas, é representada pela expressão... Vamos lá. Cara, a gente está diante de um assunto de análise. Combinatória. Assuntozinho da aula de hoje. A gente vai utilizar a combinação, tá legal? Cara, a combinação é muito interessante. Por quê? A ordem não importa. Toda vez que você estiver diante de uma questão de combinação, você vai perguntar. A ordem importa, se a resposta for não, então é combinação, é isso aí. Então, repete na tua casa. A ordem importa, não, combinação. Vamos lá. Então, vamos lá. Pensa aqui contigo, né? Na ideia que você acabou de aprender. A questão vai falar o seguinte. A gente tem um tecido e a gente vai ter a pedra ornamental. Beleza? Aí você vai escolher. Eu vou escolher o tecido A e a pedra ornamental. Então, vamos lá, a pedra B. Vamos lá, escolhi A e B. Então, vamos lá. A primeira escolha foi A e B. Aí depois, professor, eu mudei de ideia. Vou escolher agora primeiro a pedra B, depois o tecido A. Então, tem um A e B ainda. Vou utilizar essa fantasia. Eu vou ter uma fantasia diferente da que eu escolhi primeiro? Claro que não! Então, se a resposta é não, combinação. Fechou? Então, vamos lá. Tu já aprendeu. Agora vem contigo. Vamos resolver. A gente tem uma combinação do quê? Professor, olha que maneiro. Eu tenho o seguinte. Tenho a combinação. Qual é o total de tecido? Total de tecido? Tem a disposição. Seis tecidos diferentes. Então, eu tenho seis tecidos. E eu posso escolher dois. Eu posso escolher dois. Então, de seis, eu escolho dois. Aí, para complementar, eu ainda vou escolher, né? E, ainda tenho as pedras, ó. E, agora a escolha de quinze pedras no total, tá aí. E eu posso, né? Na verdade, eu tenho quinze no total, agora sim. E eu posso escolher cinco. Olha que bonito. Então, tá aí. Olha que maneiro. Combinação de seis, escolhe dois. E, combinação de quinze, escolhe cinco. Cara, o E, tu já até sabe. O E é sinônimo de multiplicação, né? O multiplica. Que isso, né? Escreve aí para facilitar. O multiplica. Tranquilo? Então, tu multiplica, meu filho. Só que, o que tu vai fazer aqui? Combinação de seis, escolhe dois. Tá lá, vamos lá. Tem a formulazinha. Tu sabe. Pega esse grandão aí, que é o seis, o maior. Agora, você vai fazer pela diferença do outro. Seis menos dois, fatorial. E o outro ainda também fatorial. Beleza? Fórmulazinha. Você tem que saber. Show de bola? Vou colocar esse ponto da multiplicação aqui mais embaixo. Agora, ficou mais bonito. Vamos lá. Então, a gente vai ter, ó. Quinze fatorial, grandão. Dividido pela diferença entre eles. Quinze menos cinco. Tudo em fatorial. Isso. E o outro em fatorial também. Muito bom. É isso aí, cara. Então, portanto, a resposta vai ser o quê? Seis fatorial. Dividido por seis menos dois. É quatro. Então, quatro fatorial vezes dois fatorial. Isso tudo multiplicado com quinze fatorial. Dividido a dez menos cinco é dez fatorial. Vezes cinco fatorial. Essa é a minha resposta. Tranquilo? Essa é a minha resposta. Onde está? Olha ali na letra A, cara. Essa é a resposta. Letra A é a correta. Marca o Vida Vitória. Tranquilo? Muito boa essa questão, né? Então, é isso. Foi. Resolvemos a primeira. Tá vendo? Vamos partir para a próxima questãozinha da aula de hoje. Método dos cinquenta e técnica R. Vamos lá. Sublinhando e interpretando. Um diretor esportivo organiza um campeonato no qual haverá disputa de times em turno e retornos. Isto é. Então, turno e retornos. Isto é. Ele vai explicar para você. Cada time jogará duas vezes com todos os outros, totalizando 380 partidas a serem disputadas. A quantidade de times X. Então, a quantidade de times X que faz parte desse campeonato pode ser calculada pela equação. Vamos lá. Meu Deus do céu. Professor, o que eu faço aqui? Cara, bugou a cabeça. Presta atenção. Você já sabe o seguinte. A gente está diante de uma linha de análise combinatória. Então, não vou nem esconder. Você já sabe que é uma questão de análise combinatória. Aqui ele mistura. Ele jogou uma equaçãozinha do segundo grau para a gente trabalhar. Mas não tem problema nenhum. Por quê? Eu acabei de aprender aqui na questão anterior que quando a ordem não importa, eu utilizo combinação. Professor, e se a ordem importar? Agora, ela passa a ter uma importância, a ordem das escolhas. A primeira escolha que eu faço é diferente da segunda escolha que eu faço. Aí você usa o arranjo. Tranquilo? Então, se a ordem da escolha não importa, combinação. Se a ordem da escolha importa, arranjo. Tranquilo? Aí você se pergunta, a ordem importa? Aí você vai responder, arranjo. Arranjo, né? Pegou esse trocadilho, né? Malfeito para você nunca mais esquecer. Então, ó, venho contigo. Você, professor, me explica agora a ordem aqui da escolha. Claro que eu te explico. Você pediu. Então, ó, ele disse aqui que vai ser turno e retorno. Ou seja, ali, vamos lá, disputa do time A e time B. Vamos lá. Tem o time A e time B. Aí esse vai ser o turno. E o retorno? Aí vai, vamos lá. Aí, vamos lá, time B e time A vai ser o outro. Professor, não é a mesma partida? É claro que não, porque aqui ele especificou que tem um turno e retorno. Entendeu? Então, tipo, a primeira escolha, o A e B e depois o B e o A, vai ser diferente da segunda. Tranquilo? Então, aqui tem uma importância na escolha. Então, a ordem aqui importa. Se importa é arranjo. Repete na sua casa para você não esquecer. Então, vamos lá. Isso aqui é um arranjo. Professor, até aí tudo bem. Já entendi essa ideia. Então, eu sei que aqui eu coloco o A de arranjo. Tá legal? Ele quer saber a quantidade de times X. E ele disse ainda que vai totalizar 380 partidas. Aí você tem que ver. Professor, ele já até falou aqui. Cada time joga duas vezes com todos os outros. Só que quando tem aqui no campeonato lá de futebol, nós temos dois times em campo. Então, aqui, de um total de times, que eu chamei de X, que eu quero descobrir, eu vou escolher dois para a partida de futebol. Concorda comigo? Então, de X, escolhe dois. E isso aí vai totalizar quantas partidas? Ele já deu para você. Vai totalizar 380 partidas. Tranquilo? É isso. Então, tirei ali do português e joguei aqui para matemática, análise cobratória. Vem comigo. Então, é isso. Fechou? Aí, agora, a formulazinha. A fórmula do arranjo, você sabe que você só vai pegar esse aqui, o X fatorial, e vai dividir pela diferença. É só isso. X menos 2 fatorial. Então, isso aqui tem que ser igual a 380. O que é o fatorial? Ele vai sempre multiplicar descendo um númerozinho. Então, eu vou fazer isso aqui com carinha de cima. X vezes X menos 1. Aí, se eu vou descer mais 1, se eu tinha X menos 1, subtrair novamente, menos 1, menos 1 e menos 2. Então, por isso aqui, X menos 2. Vou colocar o fatorial e vou parar por aqui. Por quê? Aí, a gente corta, a gente faz o famoso corte, porque aqui embaixo é X menos 2 fatorial também. Tranquilo? Então, passo o facão. Poupou. O que acontece? X vezes X menos 1 é igual a 380. Olha que maravilha. Aqui é só distribuir. X ao quadrado menos X é igual a 380. Tranquilo? Dessa forma que está aqui, ele deixou ali para você. Marca ali. Letra B é a nossa resposta. Marca o V da vitória. Bora para a próxima questãozinha aqui da aula de hoje. A aula está boa demais. Não é questãozinha do anenho essa aqui, tá bom? Então, cuidado com as pegadinhas. Essa aqui, pelo que você tinha que pensar, eu considero até uma média para difícil, tá legal? Você tinha que pensar, tinha que ter atenção. Então, vamos lá. Próxima questãozinha aí da aula de hoje, método 250 e a técnica R, sublinhando e interpretando. Vamos embora. Para analisar e preparar um diagnóstico de como evitar esses ataques nas escolas brasileiras, a gestão do Ministério da Educação quer montar uma comissão, comissão, palavrinha-chave, tá? Você que já é aluno em PP, tu já até sabe. Comissão de trabalho composta por dois assistentes, três pedagogos, três psiquiatras, dois psicólogos. Considerando que o Ministério dispõe de cinco assistentes, oito pedagogos, cinco psiquiatras, seis psicólogos, o número de possíveis comissões que pode se formar, né? Vamos lá. Análise combinatória é o tema. Aqui a gente vai fazer a combinação. Pessoal, como tu já sabe, nem perguntou se a ordem importa ou não. Caraca, palavra-chave, comissão. Comissão é a palavra-chave de combinação. Se você for fazer aí, né, a ideia, perguntar para a questão se a ordem importa ou não importa, a resposta vai ser não, tá legal? Então, vamos lá. Combinação. Então, a gente tem o seguinte. Cinco assistentes, escolherei dois. Então, combinação de cinco, escolhe dois. E, continuando a composição do grupo, oito pedagogos, vou escolher três. Então, combinação de oito, escolho três. E, não acabou, continua. Cinco psiquiatras, escolho três. Combinação de cinco, escolhe três. E, não acabou, tá acabando. Seis psicólogos, vou escolher dois. Olha que bonito. Cara, aqui é o macete do abre-corta. 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 Então, você quer resolver a combinação? Aqui, a gente vai ter que encontrar o valorzinho, tá? Não pediu a expressão. Se não pediu a expressão, você quer resolver a combinação, né? Você quer resolver. Se eu quero resolver a combinação, é esse o macete que eu vou fazer. Esse macete aqui, abre-corta. Tá legal? Você, aluno do MPP, já sabe. Por quê? Você vai fazer a continha muito mais rápida. Muito mais rápida. Beleza? Vamos lá, tu vai ver comigo. Então, é o seguinte, eu vou abrir sempre esse aqui da direita, o menorzinho. Tá legal? Tem casos aqui que eu abro pela diferença. Vou te explicar daqui a pouco também esse caso agora nessa questão. O que vai acontecer? Cinco, abre dois, né? Cinco vezes quatro. Acabou, abri duas vezes o cinco. E o dois fatorial, que é o dois vezes um. Beleza? Eu vou continuar aqui. O E multiplica. Então, vamos lá. Agora, o oito abre três. Oito vezes sete, vezes seis. Dividido por quem você abriu o fatorial dele. Então, três vezes dois, vezes um é o fatorial. Multiplica. Então, já foi esse para a conta. Vamos para o outro. O outro, o cinco, abre três. Então, aí você vai, pô, professor, a diferença deles é menor. Aí você me questiona. A diferença deles é menor. Cinco menos três é dois. Então, toda vez que a diferença deles for menor, você vai abrir pela diferença. Olha que maravilha. Então, cinco menos três é dois. Então, agora você abre dois, porque a diferença é menor. Menor, menos conta. Então, abre dois. Cinco vezes quatro. Professor, aqui embaixo é o fatorial do dois. De quem você abriu? Muito cuidado. Então, dois fatorial, dois vezes um. Estou colocando um só para você saber. Um é neutro na multiplicação. Nem precisava, mas continuando. Agora, o seis abre dois. Tranquilo? Então, seis vezes cinco. É o dois fatorial. Beleza? Então, vamos que vamos. Agora, cortar. Agora, a parte do corta. Por quê? Passe o facão. Dividindo quatro por dois é dois. Então, aqui vai ser dois. Agora, três vezes dois é seis. Cortei aqui em cima. Aí, morreu de vez esse cara. Agora, quatro e dois de novo vai ser o dois. Beleza? E aqui, seis dividido para dois, na verdade, que é três. Tá legal? Então, agora ficou o quê? Cinco vezes dois, que é dez. Vezes oito vezes sete. Cinquenta e seis. Vezes cinco vezes dois, que é dez. Vezes três vezes cinco, que é quinze. Beleza? E vamos lá, cinquenta e seis vezes quinze, você fazendo aí, tu encontra oitocentos e quarenta. Multiplicar por dez, né? É só acrescentar o zero atrás. Então, multipliquei por dez uma vez, um zero. Tem outro dez aqui, então mais um zero aqui. Beleza? Qual é esse número aí? Oitenta e quatro mil é a nossa resposta. Gabarito. Letra A. Marca o V da vitória. Tranquilo? A questãozinha é boa demais, cara. Método abre e corta que você tem que utilizar na sua provinha, né? Vai fazer o Enem. Te pediu ali o resultado, né? Ao invés de pedir a expressão. O Enem gosta muito de pedir a expressão. Vamos lá, te pediu o resultado. Método abre e corta, né? Só aqui no MPP que você tem isso, cara. Pra facilitar a tua vida. Tá legal, professor? Tô gostando. Aprendi coisa boa demais na alinha de hoje. Quero aprender mais no curso. Vamos lá. Esse é o nosso curso. O que você vai ter acesso? Módulo de matemática básica. Módulo completão de matemática. Suporte, né? Pra tirar sua dúvida. Boa noite. Grupo VIP no WhatsApp. Onde eu vou estar te orientando. Tá legal? Bônus dois. Estudo dirigido. O que é estudo dirigido? No final de cada tópico da aula, você vai ter o estudo dirigido que são mais questões pra você resolver. Tá legal? Tem mais questões com a resolução ainda. Olha que maravilha. Tem a resolução ali no estudo dirigido, né? Um PDF com questões. Tranquilo? Então é isso, né? Nossas aulas já são recheadas de questões. Sempre na técnica 20, 80, 80% de questão. Em vídeo pra você ver com o professor. E mais questões ainda no estudo dirigido em PDF com a resolução. Tranquilo? Então é isso, cara. Tenho certeza que você vai curtir muito o nosso curso do Enem 2024, né? Estou regravando as aulas. As aulas vão ser comigo. Tá legal? Vou estar te direcionando pra você ingressar na universidade dos seus sonhos. É isso. Professor, e quanto que vale esse curso? Só somar todos esses valorezinhos aqui. Tá legal? A gente vai chegar nesse montante. 1.285. Mas hoje, então, aproveita essa oportunidade. Corre. Tá legal? Corre lá. O link tá na descrição aqui pra você também. Então você vai pagar apenas 12 vezes de 30,66 reais. Não quero passar lá por mês pra ficar baratinho. 12 vezes de 30,66 reais. Professor, valor à vista. Valor à vista desse desconto 2,97. Beleza? Então, o nosso valor promocional é esse mega desconto 2,97 pra você. Legal? Pagando à vista, você ainda vai ter esse mais desconto. Vai pagar 2,97. Você pode pagar uma única vez no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. Tranquilo? Então vem, aproveita essa oportunidade. E vamos que a aula não acabou. Tem mais questõezinhas pra gente resolver. Vamos lá. Próxima questão. Método do I-50. E a técnica R. Sublinhando o interpretador. Vamos lá. Um determinado campeonato de futebol. Composto por 20 times. É disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time, então presta atenção, cada time joga contra todos os demais times em dois turnos. Isto é, cada time joga duas partidas com cada um dos outros times. Presta atenção, né? Mais uma vez, aquele esqueminha lá do futebol. Por quê? Vou até desenhar aqui. Ele disse que cada time joga duas partidas. Então vamos lá. A primeira partida aqui foi A versus B. E a segunda partida aqui é B versus A. Deixa eu só partire. É a mesma partida? Não, não, não. Tem uma primeira. Tem uma segunda. Então a ordem aqui vai importar. Então tu já sabe. É uma questãozinha de arranjo. Anota aí. A ordem importa é arranjo. Então eu já vou até preencher, né? Aqui a gente foi até mais rápido porque tu já sabe. Tu assistiu comigo desde o início. Tá? Então aqui é uma questãozinha de arranjo. Tranquilo? Vamos lá. Análise combinatória. Beleza? É isso. Continua a leitura. Sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haverá um vencedor. Então empata ou vencer. Tranquilo? Sabendo que nesse campeonato ocorreram 126 empates. O número de jogos em que houve ganhador, ou seja, aquele que venceu, é... Então vamos lá. Arranjo. Arranjo é o assunto. Então a gente tem 20 times e a gente sabe que na partida de futebol dois times jogam. Então de 20 eu escolho 2. Tá legal? Essa é a ideia. E a gente vai fazer a continha agora, né? Do arranjo. Isso. A continha do arranjo é o seguinte. 20 fatorial. Tá legal? Aí a gente tem o 20 pela diferença. Menos 2 fatorial. Então 20 fatorial dividido por... 20 menos 2 é 18. 18 fatorial. Agora vamos resolver isso aí. 20 vezes 19. Aí para no 18 fatorial. Por que para? Porque vai cortar. Um 18 fatorial de baixo. Tranquilo? 20 vezes 19. Beleza? Essa é a continha. 20 vezes 19. Então 2 vezes 9 é 18. Sobe 1. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 é 3. Coloca o 0 do 20. Tranquilo? 380. Beleza? 380 é a resposta. Você fala. Pô professor, ali não tem nada. É porque você esqueceu de tirar aqueles que empatam. Então 380 menos 1, 2, 6. Que é a quantidade dos empates. Você vai encontrar os vencedores. Os venhadores. Beleza? Então agora, continha de subtração. Vamos lá. Olha, o 8 empresta. Tá legal? O 8 empresta. Ele vai ficar com 7. Porque ele emprestou 1. E o outro ganha. Tá? 10 menos 6 é 4. Agora 7 menos 2 é 5. 3 menos 1. 2 está aí. 2, 5, 4. A resposta é gabarito. Então letra C. Viu? Muito tranquilo, não é mesmo? Muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Foi? Foi de bola? Tem gente que faz aqui pelo método do tracinho, né? Aí ele fala, no primeiro tem 20. No segundo tem 19. É a mesma coisa. Tá legal? Gosto do freguês. Aí você multiplica. Você encontra o total dos casos. Beleza? Gosto do freguês. Fechou? Então é isso. Cara, deixa eu ver aqui se está tudo direitinho. Se eu passei tudo certinho para você aqui. Tá legal? Aqui é de verdade, cara. Aqui, ó. Estava esquecendo disso. Ó, eu falei e esqueci aqui, ó. Arranha só para falar bonito. Arranha. Agora está tudo bonito. Estava incômodo aí com isso. Foi. Bora lá. Agora está bonito. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou disponibilizar o resumo para você, cara. O resumo tem que estar bonito com todas as anotações para depois você voltar e ver o que foi feito, como que foi feito. Tá legal? Professor, fala mais desse resumo. É um grupo do WhatsApp que você tem que entrar. É você entrando no grupo do WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar esse resumo. São as anotações que são feitas aqui na aula. Tá legal? Então, ó. Entra. O grupo está até na descrição. Ou seja, pode entrar. Tá legal? Clica ali no link. Aí você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Mas vai. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar esse resumo para você. Então, ó. Te aguardo no grupo. Vambora. Tem mais uma questãozinha aí. Na aula de hoje. Método dos 50 e técnica R. Vamos lá, hein? Última questãozinha, né? Última questãozinha da aula de hoje. Questão boa demais também. Cafézinho. Vambora, cara. Bora para a última questãozinha da aula de hoje. Vamos lá. Três amigos. André, Bernardo e Carlos. Moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando as quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas às casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. A ordem é bonitinha. A, B e C. A de André, B de Bernardo e C de Carlos. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo. Então, o objetivo. Da casa de André até a casa de Bernardo. Sem passar pela casa de Carlos. Então, ele não quer passar pela casa de Carlos. Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita. Ele botou até a setinha para ajudar a gente. E para cima também, a setinha aí para a gente ver. Segundo o esquema da figura. Vamos lá. O número de diferentes caminhos. Então, o número de diferentes caminhos que André pode utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Vamos lá, cara. Vamos voltar aqui para o desenho. E vamos ver o número de deslocamentos. Análise combinatória. Análise combinatória. Calma aí. Aqui bugou. Análise combinatória. E aqui é uma questãozinha de permutação, cara. É isso aí. Estilozinho de questão de permutação, né? Deslocamento. Aquele estilo clássico. Vamos lá. A gente tem o seguinte. A gente tem vários casos. A gente tem vários casos. Um caso aqui, observando que a gente só pode ir sempre pela direita e sempre para cima. Professor, se eu quisesse ir para baixo e para a esquerda, não pode. Não pode. De jeito nenhum. Para esse tipo aqui de questão, a gente só vai se deslocar para a direita ou para cima. Tranquilo? Então, vamos lá. É um caso aqui que eu consigo visualizar aqui claramente. Aqui, direita. 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 Mais uma vez direita. E agora eu vou subir. Esse aqui não é um possível caso. Seguindo essa orientação de não passar pela casa de Carlos com o ponto C. Não passei por Carlos. Vamos lá. Vamos contar. Eu fui uma vez, duas, três, quatro vezes para a direita. E para cima. Quantas vezes eu fui? Uma, duas, três. Então, pensa aqui contigo. A gente sempre vai utilizar essa ideia. Vamos pegar outro ponto. Vamos pegar outro ponto para você ver que não é mentira minha? Olha aqui. Vou pegar o preto. Vou para cima. Depois, direita. 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 Beleza? Vou fazer o seguinte. Para não ter conflito ali, eu vou voltar essa aqui. Não vou para a direita não. Agora eu vou para cima ali. Vou para cima. Vou para cima. E agora sim para a direita. Legal? Vamos lá. Vamos contar. Quantas vezes eu fui? Quantas vezes eu fui para a direita? Professor, para a direita. Uma, duas, três. E aqui em cima, né? Quatro. E quantas vezes eu subi e fui para cima? Uma, duas, três. Coincidiu, né? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Então, a gente tem diversos caminhos aí que a gente vai quatro vezes para a direita e três vezes para cima. Tranquilo? Tem uma permutação aí de quatro vezes para a direita e três vezes para cima. Quanto que vai dar? Sete mais... Já falei a resposta, cara. Não tem problema não. Mas quanto que vai dar? Quatro mais três. Quatro mais três, sete. A gente vai ter sete deslocamentos. Concorda comigo? Então, permutação de sete. Só que tem repetição? Tem permutação. Com repetição. Professor, permutação com repetição é muito simples. É só dividir pela quantidade que foi repetida. Por exemplo, aqui para a direita foram quatro e para cima foram três. Isso aí. Então, quatro fatorial e trecho fatorial. Beleza? Calculando isso aqui, eu vou encontrar o total. Beleza? O total de casos para eu chegar lá na casa do Bernardo, partindo da casa do André. Tá legal? Então, a gente tem o seguinte. O sete vai descer até o maior, que é o quatro. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro fatorial. Parou. Por quê? Vai cancelar. Ó. Cortei. E o três fatorial aqui ficou. Beleza? Três fatorial, isso aqui é... Deixa eu até já colocar bonitinho aqui. É o três vezes dois, vezes o... Três vezes dois. Não, vezes um é neutro. Um é neutro na multiplicação. Tá? Isso aqui vai dar seis. Cortou, cortou. Beleza? Então, sete vezes cinco. Sete vezes cinco até ontem era trinta e cinco. Beleza? Então, o total de casos já está anotado. Trinta e cinco. Tá bom? Professor, agora e se ele passasse na casa do Carlos? Vamos lá. E se ele passasse na casa do Carlos? O que eu farei? Vamos que vamos. Vamos anotar aqui. Presta atenção aqui para você não se perder. Tá? A gente tem o seguinte. Uma pausa para o café. Tu não viu, mas eu bebi um café. Então, continuando aqui, a gente tem o seguinte. Ele vai passar no Carlos. Agora a gente vai considerar que o bendito passou no Carlos. Tá? Porque se a gente fosse nesse raciocínio aqui, o próximo ponto, ele passaria na casa do Carlos. Então, a gente tem que desconsiderar esse trajeto aí do Carlos. Tá? Ele não quer ver o Carlos. Ele não gosta do Carlos. A gente já percebeu isso. Então, deixa eu apagar aqui para você visualizar. Vamos considerar então, vamos imaginar que o André fosse amigo do Carlos. Ele quer passar na casa do Carlos agora. Estou com saudade do Carlos. Então, eu vou na casa dele. Ó. Presta atenção. Vou pegar um caminho aqui que é o seguinte. Para cima. Para cima. Para a direita. Para a direita. Então, eu parei na casa do Carlos para tomar um café com ele. Pô, Carlos. Quanta saudade eu estava de você. Tá? Então, agora aqui é da casa do André para a casa do seu amigo Carlos. Tá? Considerando essa hipótese que a gente viu que é falsa. Ele não gosta. Mas vamos considerar. Ó. Então, o André e Carlos. Quantos eu tenho no total? Ele foi duas vezes para cima. E foi duas vezes para a direita. Um total de dois mais dois é quatro. Então, aqui quatro fatorial. Repetição. Tem dois para cima, dois para a direita. Então, é dois fatorial, dois fatorial. Então, isso aqui vai ser quatro vezes três vezes dois. Parou porque eu vou cortar aqui embaixo. É o dois fatorial que é o dois vezes um. Passa o facão. Aqui divide dois. Vai dividir com dois aqui. Então, eu tenho dois vezes três que é seis. Então, isso aí é seis. Tá legal? Agora, a gente continua o trajeto. Já tomei o meu café. Um beijo no coração, Carlos. Agora, eu vou na casa do Bernardo. Vem cá. Para pegar o tacou aqui comigo. Laranja. Vambora. Para ir para a casa do Bernardo. Vou pegar uma outra hipótese aqui. Para cima, para a direita e para a direita mais uma vez. Então, cima, direita, direita. Então, aqui, qual foi o total que eu caminhei dos passos? São três. Foi um para cima mais dois para a direita, que foram três no total. Então, agora, eu fui o quê? Eu fui da casa do Carlos para a casa do Bernardo, que era o ponto final. Então, eu tenho três no total. Repetiu? Repetiu. Eu fui para a direita duas vezes. Então, dois fatorial. Beleza? Então, fica três vezes dois. Parou no dois. Por quê? Vai cortar. Ó. Sobrou quem? Sobrou três. Tá legal? Beleza. Foi até aí. Agora, você está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Professor. Aqui, vamos lá. Se ele fosse parar na casa do Carlos, ele ia na casa do Carlos. Beleza? Descobri seis caminhos para ele chegar nessa casa dele, do Carlos. E, depois, ele ia na casa do Bernardo. Por que você gritou quando você falou E, professor? Por que você deu essa ênfase para o E? Para o E, pô. Primeiro, ele ia na casa do Carlos. Depois, para o Bernardo. Então, Carlos e Bernardo. Apareceu o E multiplicar. Então, apareceu o E multiplicar. Então, a gente tem o seguinte. Seis vezes três é dezoito. Então, eu tenho que seis vezes três, isso é dezoito. Tá legal? Então, eu tenho dezoito casos onde eu passaria pela casa do Carlos. E eu não quero passar. Mas eu descobri a minha restrição, que era passar pela casa do Carlos. Então, se eu não quero passar pela casa do Carlos, eu sei que o total de casos é trinta e cinco. Basta eu fazer trinta e cinco menos dezoito. Então, vamos para essa continha de padaria agora para finalizar. O três vai emprestar. Aqui fica dois, aqui fica quinze. Tá legal? Aí, quinze menos oito. Tranquilão. É só vocês somando. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, sete. Olha que maravilha. Sete. Dois menos um é um. Tá bom? Então, tá aí. Eu tenho dezessete casos, dezessete deslocamentos. Tá legal? Onde eu ia atingir meu objetivo, que era não passar pela casa do Carlos, porque a gente viu que a gente não gosta dele. Infelizmente, tem esse problema com o Carlos e não quer passar lá. Então, o gabarito é dezessete. Beleza? Marco V da vitória. E é isso aí, cara. Finalizamos. Foi a nossa última questionzinha da aula de hoje. Tá legal? Mas não se preocupe, cara. Porque teremos mais aulas. Então, faz o seguinte. Segue a gente lá no Instagram. Instagram. Meu Instagram aqui, ó. Professor. Marlon Gomes. Professor Marlon Gomes. Segue lá no Instagram. Troca o like se sigo de volta. Tá legal? Então, segue lá. Por quê? Também sempre vou compartilhar lá. Eita. Volta, Bruno. Voltei. Então, eu sempre vou compartilhar lá nas redes sociais o que acontece aqui no YouTube. Então, eu sempre vou te lembrar por lá. E você também ainda pode clicar no sininho pra receber as notificações. Então, pra ficar por dentro de tudo, clique no sininho. Inscreva-se no canal. Deixa um curtir aí também pra dar essa moral pra gente. Comente no vídeo. Se esse vídeo foi relevante pra você. Se esse vídeo te ajudou. Tá legal? E segue o tigo lá no Instagram. O Matemática pra Passar, cara. O Matemática pra Passar, você tem que tá seguindo já. O Matemática pra Passar. Esse é o Instagram. Fechou? Então, tá aí. Já deixei todo o meu recado. Tá? E mais uma vez aqui falando no grupo. Entra no grupo. Grupo VPE. O link tá na descrição pra você. Tá legal? Pra você receber o seu resumo. Resumo dessa aula. Com todas as minhas anotações. Fechou? Então, é isso aí, cara. Te aguardo pras próximas aulinhas aqui no YouTube. Um grande abraço. Muito obrigado por ter ficado comigo até... Eita! Empolou de novo. Por ter ficado comigo até o final. É isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Um excelente final de semana pra todos vocês. Até a próxima. Valeu. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Muito obrigado. Tchau, tchau.